E aí Tia Mila, como é que tá? Beleza? Ó, comemorando mais um ano de vida, hein? Viu? Meus parabéns Tia, tudo de bom pra você. Que Deus abençoe a sua vida sempre, infinitamente. Você merece. Eu te amo e tô morrendo de saudade. Viu? Tô com saudade de todos vocês que tão aí com ela, hein? Amiga, olha, você é causadora disso. Eu só passei base e batonzinho pra falar com você. Há 100 dias que eu não faço isso. Eu quero te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muitas alegrias, muita felicidade. Que tudo isso logo passe, que a gente possa se ver, viu minha linda? Te amo demais, tô com muita saudade. Tudo de bom pra você nesse dia, aproveita muito. Felicidade, saúde, tudo que você merece de bom. Um beijo, amiga. Oi, irmã. Parabéns. Muitos anos, muita saúde. Beijão. Parabéns, Mila. Tudo de bom. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que você tenha um dia muito, muito especial. Oi, cunhada. Oi, cunhada. Tudo de bom pra você. Nós estamos separados pelo espaço, mas juntos em pensamento. Beijos. Com as saudades de você. Beijo. Beijo, saudades. Parabéns. Beijo. Que louca. Você tentou? Eu também vou tentar. Que pena que você tá longe. Parabéns. Um beijo, irmã. Olha como eu tô me cuidando. Ó. E você? Tá se cuidando? Em janeiro nós vamos fazer aquela festa. Agora você faz aí, tá bom? Um beijo, irmãzinha. Parabéns mais uma vez. Tchau. Parabéns, Mila. Felicidades. Beijo no coração. Se cuida. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Mila, mil felicidades. Que Deus te abençoe. Estamos muito felizes de você participar. De a gente participar com você dessa surpresa maravilhosa. Você merece muito. Que você esteja um dia muito abençoado. Com muitas alegrias. Te amamos muito. Um beijo bem grande. Mila, um abração de todo o meu coração. Te desejo que você fique em paz. Com muita felicidade. Com muita saúde. E muitos anos ainda de vida. Um abração muito grande. Essa florzinha é pra você, meu e da minha mãe, de coração. Beijinhos. Ei, Tia Mila, tudo bem? Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Uma das melhores coisas que aconteceu aqui foi quando você veio aqui morar pertinho da gente. Eu te amo muito. Ei, Mila, passei aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que você seja cada dia mais feliz. E dizer pra você a importância de ter você aqui por perto. Porque você é uma grande amiga. Se tornou uma pessoa importante pra todos nós. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Um beijão. Oi, tia. Que a senhora tenha muitos anos de vida. Muito obrigada por ser essa tia perfeita. Que sempre me incentiva. E espero que você aproveite o seu dia. E continue sendo essa mulher batalhadora que a senhora é. Beijo. Feliz aniversário. Beijo. Que bom. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tia Mila, parabéns. Obrigada pelo privilégio de eu ter te conhecido. Você faz muita diferença. Você faz toda a diferença. Por onde você passa, você brilha. Você irradia a luz. Que você possa ter muitos projetos. E que possa realizar muitos projetos ainda na sua vida. Hello, bonitinha. Tudo bem com você, garota? Estou na rua fazendo as coisas pra sua festinha surpresa. Titia. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muita saúde. Muita paz no seu coração. Que você seja sempre muito feliz. Não só hoje, mas todos os seus dias. Você sabe que você pode contar comigo sempre. E que é isso. A gente está sempre junto. Tenha certeza de que a gente é mais feliz aqui porque você está aqui com a gente. Bem pertinho. Dando todos os dias amor e carinho pra gente. Te amo muito. Fica com Deus. E que você seja sempre muito feliz. Não só hoje, mas todos os seus dias. Beijo na pontinha do nariz. Você é minha amiga. Você é a minha mãe. Particularmente. Quero você bem juntinho de mim pra sempre. Tá bom? Te amo. Sempre te amei. E cada dia eu te amo mais. Minha tia maravilhosa. 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 Amém.